Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é L3 Laura do canal 3 malucos e um controle pra mostrar pra vocês um pouquinho de um jogo que eu gosto pra caramba, que eu joguei muito no começo da minha época de games aí, que é o Samurai Showdown 2 ou Samurai Spirits como é conhecida a versão japonesa é... pra quem não lembra esse joguinho é um jogo de Neo Geo é... eita, comecei logo com Raomaru é... jogo de Neo Geo, tá? pra gente achar um emulador que funcionasse foi o Koko tanto que a gente já tava pra gravar jogo de Neo Geo há muito tempo antes mas... a gente não achava um emulador que prestasse perfeito, ó, que bonito jogando na versão de console e não a de arcade espero que vocês gostem aí um pouco do jogo e conforme for passando eu vou contando um pouco da história pra lembrar esses dois aqui o Pi, que é o que eu tô jogando e o Raomaru, que é um clássico é... eles são meio que rivais na... na história do jogo, né? eu lembro que na época que eu jogava a gente não tinha as informações de internet e tal era só as coisas que apareciam nas revistas mesmo esse próximo é o Gen-Yan ele é um demônio extremamente apelão, diga-se de passagem então... o negócio com ele é manter os golpes sempre baixos e altos mantém-se sempre abaixado porque se vier um golpe aéreo você pode cortar essa versão japonesa do jogo é a que eu mais gosto é a que eu acho mais legal com relação às áudias e tal vocês estão percebendo que a dificuldade do jogo é de eu diminuir porque quem lembra de Samurai Showdown sabe que é um jogo bem difícil, né? porque o Samurai Showdown você pode cortar os golpes mas quando é da máquina geralmente você não consegue cortar e isso complica bastante e vai ficar um gameplay muito longo aqui o Oshiro o Oshiro também é apelão pra caralho o golpe dele dá um dano considerável o golpe dele dá um dano considerável o golpe dele dá um dano considerável olha no teu porra, rapá porra, ele na mãozada tá conseguindo me dar dano caralho o filho da puta o filho da puta me ganhou ainda, cara isso isso porque o bicho tava sem arma, hein sem arma e a pela desse jeito eita e a trilha sonora desse jogo é muito maneira, cara teoricamente o jogo se passa no Japão feudal, né? mas é bem teoricamente mesmo porque tem uns cenários que não tem muito a ver e aí e aí e aí e aí e aí ah o filho da puta cara, no terceiro round é fato eles sempre vão apelar ele Flau! Bolou! Agora já era. Flau! Na tua cara! Acho muito maneiro essas gueixas seguindo o Keio, cara. Muito legal. Vamos ver se eu vou conseguir chegar pelo menos até o boss final do jogo, né? Porque tem muito tempo que eu não jogo isso. E apesar de ser um dos meus jogos favoritos de luta, até mais do que Street Fighter se bobear, ele é um jogo bem apelão. Quem jogou o jogo de Neo Geo sabe que é bem complicado. Porque, no geral, são seis botões de comando, não são quatro. Desviei, porra! Flau! Essa menininha aí, a tribo dela é como se fosse uma tribo de pessoas que se comunicam com os animais e tal. Bem legal. Tanto que ela tá em vários jogos da SNK. Vários jogos de luta da SNK. Eita! Tomei! Eita! Lau! Caralho! O foda é isso, tá vendo? Você tomar uma porrada e se fode! Acho que esse round aqui eu perco, hein? Aí! Perdi de bobeira! E tipo, como eu tô jogando no controle do Xbox Complica bastante Porque eu não consigo ter acesso a todos os botões aqui Vocês viram que ela cortou meu golpe Lembra do que eu falei? Eita, tomei Toma uma porrada só, não vem embaçando não A garotinha cursinha lá atrás Segundo o Alex é o P2B E esse cara, o Galford Ele é tipo o crush dela Eita, ainda tomei do cachorro Foda do Galford é isso, cara Você pode... Se ele acionar o cachorro, cara Não adianta Você pode porrar ele E você não consegue bloquear o golpe do cachorro Pelo menos não com outro golpe Só com a defesa E ele é um dos poucos personagens que consegue quitar no canto da tela Acho que quem quica no canto da tela é só ele O Hanzo E só E esse nó era maneiríssimo Cara, esse jogo é... 94, eu acho Sei lá Eu não lembro da data, mas... É um jogo bem antigo A jogabilidade dele é muito boa Plau! Porra, ainda tomei? Era pra ter cortado, hein? Porra! Tá vendo o que eu falei do golpe ser cortado no meio? A hora de treze é sempre foda Sempre foda Eu gosto de jogar muito com o Galford também Por que ele é muito rápido. Só que ele como inimigo é uma foda. Bonito! Cortei no ar. Essa coisa de cenário, de interação e até a jogabilidade mesmo lembra muito a do Street Fighter 2. Eita, foda-la. Genjuro. Genjuro é apelão pra caralho. Ele é tipo o inimigo mortal do Rao Maruo. Ele é um dos personagens mais fortes do jogo. E não pula, por que ele vai jogar a serra em cima de vocês. Se você ficar perto demais, ele vai ficar tirando porrada. Com aquela serra... escrota. Vocês estão vendo que eu não estou conseguindo soltar o especial? Porque... Eu só estou jogando com quatro das seis teclas. Do Neo Geo. Por conta da configuração do controle que a gente ainda não acertou. A configuração... Pra ficar os seis botões funcionais. Teria até como jogando no teclado. Flauuu! Isso foi bonito, hein? Tachimara Ukyou. Tachimara Ukyou. Ha, ha. Tchau. Tem tanto tempo que eu não jogo, cara. O golpe que eu mais gostava do Kyo era esse de jogar a maçãzinha aí. Tachimara Ukyou. Tchau. 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 A garotinha tomei a telona pra caralho. Olha lá com essa porra desse macaco aí. Não sei se vocês sabem, mas eu odeio macaco, cara. Não é ódio de... De querer que o bicho morra nem nada. Mas eu acho o macaco um bicho extremamente traiçoeiro, sabe? Eita, tomei. Esse golpezinho... Filho da puta dela dá um dano do caralho. Aaaaaaah! Porra! Consegui! Achei que eu fosse tomar o golpe aqui. E esse golpe dela de cima você só consegue bloquear se for com a... Com o arco da espada aí. Tchau! 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 Eita! Na hora que eu ia soltar a porra... Ah, viada! Pegou o frango... Esse jogo ele tem esse frango que o cara joga... Que... Que... É um... Um life up aí. Pode ser tanto pra você... Quanto pro inimigo. Tanto faz. Essa fase dela lembra bastante a fase do Blanca do Street Fighter, né? Da... DÁUH! 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 Tô... Tô boa nesse jogo, hein cara! Tem muito tempo que eu não jogo, mas ôh!? Esse carinha aí, se você vencer x lutas, ele aparece como o adversário pra você. Se Deus quiser, ele não vai aparecer pra mim, porque... Já é fodido. Eita. A nicotine e cafeína, cara, eu não sei se ela é um... Se ela, né? Falou ela porque é nicotine, mas... Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher. Eita. Fora que, tão perto, você não consegue desviar. Ah, viada! Pegou o frango, porra! Esse golpe dela dá um... Tomei. O que você está escutando no fundo aí, o pessoal treinando, é porque ela é... Ela é treinadora. Ela é uma mestre, tá? Ou um mestre, não. Aí você está escutando o barulho do pessoal treinando no fundo aí. Caralho, filha da puta! Olha o dano que esse golpe dá, cara. Vá, filha da puta! Mais uma porrada, eu me fodi aqui. Defende, seu bosta! Perdi, porra! Apesar de eu ter ganho, até agora com o Kyo, eu vou escolher o Hanzo. Ah, Tori Hanzo. O que eu achei curioso nesse emulador de Neo Geo, é que ele tem um esquema de créditos também. Só que eu ainda não descobri como coloca mais créditos. Vou ficar só de longe com essa porra aqui. Faz o golpe mesmo? Cacete! Ah, tá. Porra, desviou, velha filha da puta. Aí, cara! Chegou perto, toma porrada. Solta o fogo. Tô achando que eu vou tomar um sacode dela aqui, de novo. Eu quero dar só uma porrada pra eu não perder pro timeout, cara. Ah, porra! Dois segundos, cara! Consegui! Bem satânico esse áudio no fundo do jogo, né, cara? Porra, abaforado de... De... Da morte, aí. Caralho, cara! É muita apelação, bro. Que ódio! Chega perto não, porra! Chega perto não, porra! Sai daqui! Bora, porra! Ó, o Hans, ele consegue clicar bem no canto da tela. Isso é uma vantagem fodida quando você tá encurralado. Porra, não! Filha da puta, velha filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta! Ah, ódio! Terceiro round é sempre foda. Que ódio, cara, que ódio! Ela ia soltar o golpe lá do... O negócio é tentar manter uma certa distância, porque vocês já viram que chegar perto da merda, né? Foda aqui os golpes do ronzo. Concentrado aqui. Ganhei, porra! Por time out! Melhor com o time out do que não ganhar, certo? O Artquick com a máquina, cara, ele é muito apelão. Fica muito de olho nisso. Ele é apelão pra caralho. Porra! Tomando peido na cara aqui. O negócio é não dar espaço. Pra tomar porrada. Aê! Questão de segundo, cara! Que ódio! Filha da puta! Cheguei perto, vou tomar porrada aqui e vou morrer. De graça. Se eu tivesse pelo menos conseguindo soltar o especial... Tava de boa. Porra! Tava de boa. Tava de boa. Caiu os dois. Aaaaaaah! Raiva! Pior é que ele cai exatamente em cima, não adianta. Filho da puta! Que raiva, cara. Ódio! Vamos ver, Rao Maru, Rao Maru. Comecei apanhando já? Caralho! Caralho! O jogo tá apelando muito, cara. Aí! Bom é que o Rao Maru... Aí! Toda vez ele me mata com essa merda. Só tem mais um crédito aqui. Porra, eu cheguei pra você teleportar. Vai que vai! Vai que dá pra ganhar, porra! Aaaaaaah! Que raiva, que raiva! Sério, sério! Passei a partida inteira bem... Passei a partida inteira bem... Cara, se você jogar com o Artquick, cara, ele é tão gordo que é ruim de você jogar com ele. Porque ele quase não tem movimentação. E aí, quando a máquina joga, é... É a sétima maravilha do mundo, né? Oitava, sei lá. Nem sei quantas maravilhas são. Vai, porra! Uma porrada só! Isso! Só pra quebrar a moral desse CPU aí. Porra, não dá nem tempo, cara. Eu já comecei colocando a defesa. Só que, tipo, a máquina é tão apelona que ela já tá com meio golpe encaminhado. Pio da puta, cara. Bora, Ranzo! Bora, Ranzo! Porra, Ranzo! Vai, Ranzo! Vai, Ranzo! Porra! Vai lá, cara! Boa, moleque! Moleque bom! Aham! Charlotte também é apelona bagarai. Ainda mais no final, cara. Os personagens que você pega pra lutar no final são... Os mais apelões. Ó, viu que eu dei o golpe, ela quebrou o meu golpe e me deu uma porrada. Toma, pra deixar de ser escrota! Caraca, meu dedo tá doendo aqui. Eu tô tentando dar os golpes, só que não tá saindo. Tomei. Pode é que ela... Dá esse golpe de perto, que é uma merda pra cortar. Se você olhar no fundo do quadro, ó... É justamente a história do jogo, que é todo mundo lutando contra a bruxa... No final. Vocês vão ver que é um absurdo... E provavelmente eu não vou conseguir vencer. Mas se eu chegar, já vai ser bastante coisa. Caralho! Bora! Isso que eu tô com a defesa... Armada. Imagina se eu não tivesse. Dá conseguir tomar aqui. Boa! 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 Esse gameplay tá ficando bonito. Ih, vamos perder agora feio. O Jubei é muito apelão. Muito apelão. Muito rápido. Ele consegue ser até mais rápido que o... Que o Hanzee. Isso é um problema. Ah! 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 Eita, tomei. Porra! Viram que eu falei de corte de golpe? No meio do golpe que eu dei nele, ele tomou dano e conseguiu reverter e me bater. Vamos ter um golpe muito bom que eu nunca consegui. Conseguindo fazer? Que ele... Essa levantada que ele dá... Eita! Boa! Que ele levanta e... Joga no chão. Eu fiz ali na cagada, mas esse copo de andão na terra é razoável. Caralho! 20 horas de golpe, porra! Ai! Meio que foi longe! Porra, se eu perder aqui, fodeu. Perder aqui, já era Gravação Porra, consegui defender na metade, hein Já era Perdi Pior é que não tem, mas continue Ah, usei os créditos do P2 Eu vou ter que dar um pause aqui pra ver se eu consigo mudar o controle de lugar Não tá indo Porque senão eu tenho que... Caralho, não dá não Dá não Tentando jogar aqui no teclado, mas... Ah, merda Porque os comandos não condizem o que é, então... Aí, não dá Simplesmente não dá É, gente Gameplay vai parar por aqui Acabaram os créditos, como eu ainda não sei como coloca mais crédito no jogo A gente para por aqui comigo tomando um sacode O cara do cenário me fudendo Jogando bomba em mim Jogando frango pro cara Não se esqueça de se inscrever aí no canal Deixar seu like Compartilhar com os amiguinhos Seguir a gente nas redes sociais No Twitter, Instagram, Facebook Tem um grupo no Facebook É... O Mixer também, tá? A gente tem um perfil no Mixer Três malucos e um controle E é isso, pessoal Super obrigada aí a quem assistiu E até a próxima Tchau